E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como fazer a duplicação de Easy Solo, beleza galera? Muito simples, aproveita que tá funcionando aí, 1 milhão e 800 aí se vocês forem rápido, né? Mano, é tranquilo, cara, solo, sem a ajuda de ninguém, vamos lá! Primeiro, ó, você vai abrir o celular, né? Eu comprei aqui, ó, o meu bunker, é esse aqui, ó, bunker Holt 68 e comprei minha sede também aqui, ó, sede Chaparral, são baratinhos, tá galera? De boa, vamos lá, você vai comprar fagio na sua sede, vou comprar aqui, ó, motos, organizar o preço, fagio, você vai colocar na sua sede, né? Comprei uma aqui, vou comprar mais uma, mais uma, acho que aqui já deu, tá vendo? Coloquei 10, eu coloquei na oficina, na arena, que eu acho melhor pra vender as motos, tá vendo? Tá vendo aqui que tem, ó, vender os Easy, né? Tem um Easy lá, beleza? Eu só tenho esse Easy e tenho mais um aqui, ó, dois Easy, beleza galera? Então vamos lá, você vai chamar seu Easy Vou chamar o da sede aqui, ó, da sede não, do meu apartamento Beleza E é super simples galera, ó, chegou o meu Easy aqui, certo? Eu vou deixar em primeira pessoa, que é melhor pra correr Pega o Easy, leva ele pro seu bunker Ah, galera, tem que ter uma moto dentro do seu com, tá? Precisa ter o com também, esqueci de avisar pra vocês aí Super fácil galera, de boa Olha o tempo, como é rápido, véi Tirando essas cutscenes aí, dava pra pegar rapidão É melhor do que fazer o teleporte, melhor do que pegar o helicóptero Chegou aqui galera, ó, vira pra direita Pode parar aqui em cima, ó, vou até deixar em terceira pessoa Ó, deixa o Easy aqui em cima Beleza, deixou aqui Tranquilo galera, ó, primeira pessoa de novo Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O Centro de Operações Móveis tá aqui, certo? Ele tem que tá nessa opção Cadê o Centro de Operações Móveis? É aqui Ó, Centro de Operações Móveis O Espaço 3 tem que ser Armazém Pessoal de Veículo, tá vendo galera? E tem que ter uma moto lá dentro, beleza? Que é uma faixa Eu deixei as motos tudo na minha garagem Porque quando eu duplicar o Easy Eu vou chamar a moto da garagem Pra dentro do com E aí o Easy vai pra garagem Ó, terminou aqui, ó Vocês podem ir andando, ó Eu vou em primeira pessoa, vai rapidão, ó Só seguro o X De boa E ele anda sozinho, ó Só segurando o X Não precisa ficar apertando várias vezes, entendeu? E aqui perto mesmo, tá de boa Se vocês quiserem, pode até ser ali, ó O ruim é a subida, né? Vixi, a bateria tá descarregada Vamos lá Cheguei aqui Super de boa, galera Rápido e fácil O Easy vale 1,800 1,700, tá? E as motos pra você duplicar Tá vendo? Tá tudo cheio aqui Você vai apertar pro lado, né? E modifica qualquer coisa, galera Qualquer coisa que você quiser aqui Eu vou mudar a blindagem Pronto Desce da moto E já era, galera, ó Fácil Já dupliquei, já De boa, véi Fácil demais, cara Sai aqui Quem quiser aprender trajes Como pegar Capacete Essas coisas assim Tem um amigo meu Vou deixar o link dele na descrição aí Que ele sempre tá fazendo live De como fazer traje Beleza, galera? Ó, segura o X, ó Só ir reto, ó De boa Aquele outro Ah, não Ali é o complexo Esqueci Esse aqui é o bunker Tem que ser esse bunker mesmo Ó, chegou aqui Super simples, galera Você pode repetir isso Quantas vezes quiser Aí vai encher nas garagens 10 Easy Dá em torno de 14 milhões 14 não 17 milhões 10 Easy 17 milhões, galera Aí agora, ó Entra no Easy Colocar aqui Terceira pessoa de novo Pra vocês verem Chegou aqui Apertou pro lado, ó Tem uma moto lá dentro Aperta o X Já era, galera Duplicou já Vocês lembram que eu tinha um Easy só Né? Um Na garagem 2 Ó Aí aqui Pra salvar o carro O que que vocês fazem Eu coloquei um monte de moto Lá no Na garagem, certo? Ó Primeira pessoa de novo Segura o X De boa Assim você não gasta Apertando o X Várias vezes Já duplicou, galera Você vê que lá na Ó Fácil, fácil Fácil, fácil Funcionando E, galera Vocês podem vender 3 Easy por dia Tá? Você vende dia sim Dia não Ó Vou chamar aqui, ó O ideal O ideal seria Vocês vender 3 Easy A cada 24 horas Ó lá Meu Easy Tá aqui Certo? Aqui tem um Easy Só E tem um dentro Do Com E olha lá A sede Todas as motos Certo? Agora eu vou chamar Uma moto daqui, ó E aí o Easy Que tá dentro Do Com Vai pra garagem E aí eu posso Repetir de novo Ó Peguei a moto verde E aí você não precisa Ficar chamando O helicóptero Chamando o jato Nem nada, cara É só andar Tranquilo Andar faz bem Pra saúde Né? Aí é de boa Beleza, galera? Peguei a moto O chato é só Essas cutscenes Toda hora tem cutscenes Toda hora tem cutscenes Mas é tranquilo Eu tinha dois Easy Né? Dois Easy Um dentro Do meu apartamento Um dentro Da arena Né? Só Aí agora vai ficar Três Easy Dois na arena Ó Sempre tem que deixar Uma moto aqui dentro Beleza, galera? Cheguei aqui, ó Põe pro lado Né? O chato é fazer isso Toda hora você vai ter Que pegar a moto Da sua garagem Colocar aqui dentro Uma moto da sua garagem Colocar aqui dentro Beleza? Eu vou repetir mais uma vez E vou acelerar o vídeo Pra vocês verem que dá certo Ó Tem a moto aqui dentro Né? Tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.